A casa é sua, Segundas Intenções do ITVC Pois é, no Segundas Intenções dessa semana a gente vai falar sobre um assunto de gente grande, sexo. Isso mesmo, você já parou pra pensar que falar de sexo em pleno século XXI ainda é tabu? Incrível isso, né Fátima? É brincadeira. E pior ainda, desejá-lo é quase que um pecado. Mas quando nós estamos falando de marido e mulher, aí deixa de ser pecado, certo? Certo. Errado não tá. Só que a conversa muda quando o casal não faz sexo com uma certa frequência. A falta do sexo pode estremecer a saúde do casamento e até levar à separação. Hoje a gente vai discutir por que o homem é quem geralmente procura a mulher e o contrário raramente acontece. A gente não tá dizendo que não ocorre, mas é mais raro. Exato. Por isso que a gente vai conversar agora com o psicólogo e também terapeuta sexual, Marcos Martinelli, que já está aqui com a gente hoje, juntos à distância. Bom dia, Marcos. Seja muito bem-vindo. E eu já começo, começando do começo, literalmente, né? Por que que, na maioria das vezes, é o marido, né? É o namorado, é o homem que procura a mulher na cama. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Bom, inicialmente, eu gosto de dividir essa questão aí em três partes, né? Vamos colocar assim. Uma, culturalmente, que o homem sempre teve que ter este papel de ativo, de provedor, de dominador, né? Então, isso tudo é resultado que a gente tem hoje, uma sociedade falocêntrica, né? Então, centrada no poder do homem, né? Ele como centro de tudo. Então, isso contribui muito para que muitas mulheres, hoje, tenham uma certa restrição em desejar o marido ou chamar ele para uma relação sexual. A gente também vai envolver uma questão biológica, fisiológica, né? Então, a resposta sexual da mulher é um pouco diferente da resposta sexual do homem. E aí, a gente também vem uma questão de cultura daquela pessoa, né? Então, como que ela foi educada sexualmente, quais são os valores, princípios, crenças, mitos que rodeiam ela dentro deste casamento e fora dele também. Legal, legal. Mas, Marcos, é o seguinte, essa coisa, existe uma divisão? Então, quer dizer que o homem, biologicamente, ele tem mais interesse sexual do que a mulher? Isso é fato ou não? Se a gente for falar isso dentro da sexologia, dentro da área da sexualidade, a gente vai entender que o homem tem a testosterona. Beleza, ela é o que dá-se bioquimicamente o desejo sexual para o homem e também contribui no da mulher. A mulher tem a progesterona, tem os outros hormônios dela. Só que, como a gente entende que tem essa questão social envolvida, a gente prefere não colocar ela como fator determinante de um desejo sexual. Então, se a gente colocar isso como determinante, a gente ainda vai reforçar que é o homem que deve, sim, procurar a relação sexual, que é o homem, sim, que tem mais desejo sexual e, por isso, se a mulher não está suprindo em casa, ele vai procurar fora. Então, a gente coloca que ele também é um item importante, contribui. Mas, pode sim, e existe, mulheres que estão hipersexualizadas, gostam do sexo, que procuram. E, querendo ou não, infelizmente, a gente tem algum julgamento na sociedade em relação a isso. Então, é melhor a gente colocar que são complementares do que um determina o outro. Um sobressai sobre o outro. Agora, Marcos, com relação à história mesmo, a gente costuma falar sobre os princípios de um casamento, as bases para dar certo, a fidelidade, a cumplicidade, o marido tem que ser amigo da mulher e vice-versa. Mas, por que a gente não tem a prática de falar sobre a frequência sexual para que um relacionamento possa ser duradouro? Então, um dado importante, de 2016 e 2017, a gente ainda não estava em pandemia. A cada três casais, casados no civil, dois, se eu não me engano, dois, iriam se separar. Isso antes da pandemia. E aí, isso pode acontecer por vários fatores, que são os pilares que tem no relacionamento. E aí, um desses é a vida sexual, com certeza. O que acontece dentro de uma união? Existem os contratos implícitos e os contratos explícitos, vamos dizer assim. Então, quando você entra num relacionamento com alguém, algumas coisas já são pré-determinadas, que um relacionamento tem que ter isso, isso e isso. E as outras você vai começar a construir com o seu parceiro ou sua parceira. Quando isso não está claro, a gente começa a ter aí alguns conflitos. Então, talvez a relação sexual seja um acordo já pré-estabelecido que tem a ter e ele já venha dessa forma que é o homem que tem que procurar. E aí, o sexo dentro do casamento. Historicamente, tá? Não estou aqui questionando até nada. Estou trazendo um contexto histórico. O casamento foi colocado pela igreja justamente para que as pessoas pudessem transar dentro daquele regime. Dentro daquele regime. Então, se vocês querem sentir prazer, se vocês querem procriar, vai ser dentro dessas regras. Então, entende-se que ali, quando está casado, o sexo, hoje a gente quebra um pouco isso, mas ainda tem casais que acreditam que o sexo é apenas para reprodução. Reproduzir a espécie. Só que não. Só que, inicialmente, o casamento veio com essa intenção. A gente precisa controlar o pessoal que está transando demais. Vamos parar com isso. Vamos fazer eles seguirem aqui regras. Para eles poderem, dentro deste regime, sim, transar. Mas, se eles forem também com o objetivo de prazer, eles precisam confessar seus pecados. O sexo, antigamente, era discutido dentro da igreja, dentro de consultório, e dentro de quatro paredes, que vamos dizer que não era nem discutido. Era feito da forma de quem dominava aquela relação ali. Ou seja, nós herdamos aí um punhado de coisas da Idade Média, né? Daquela época que, inclusive, para fazer relação sexual, existia um lençol que dividia o marido e a mulher. E tinha um buraco lá, no lugar certo. Coisa ridícula, né? O fato de não ver a mulher nua, a mulher submissa, né? Foi uma coisa assim. Usaram um presente de Deus contra, justamente, a sua criação. Bom, vamos lá. Mesmo assim, passado todo esse tempo, Marcos, temos aí... É importante que a mulher entenda que ela tem um papel importante nessa história aí de manifestar interesse? Claro, com certeza. E aí, para isso, ela precisa realmente entender como que é a relação dela com o marido. Será que eu tenho desejo e não estou procurando ele? Só ele me procura. Como que é a sua relação, né? Então, qual que é o tipo de comunicação que eu estou tendo com o meu parceiro? Eu estou sendo ativa no sentido de falar de que eu estou com desejo? Mas se eu falar, ele vai me julgar? Se eu falar, como que as pessoas vão me enxergar? Porque tem essa visão social de... Casal, ele se preocupa, sim, como a sociedade vai enxergar eles. Então, eles precisam mostrar para a sociedade que eles estão transando, que eles estão felizes. Então, a mulher, ela precisa, sim, se posicionar. E aí, para isso, ela precisa entender, então, quais são os valores e as necessidades dela. Junto com os valores e as necessidades dele, vocês vão ter aquela união. Então, o que fica no meio é o que vai ali conseguir que vocês alcancem uma frequência maior, um interesse maior, que desperte um desejo maior. Então, tanto da parte da mulher quanto do homem. E aí, dentro do casamento, é importante também que a gente pense... Tem um livro, que ele é super clássico, até indico a leitura dele para os casais. São as cinco formas da manifestação do amor. Então, entender que o outro te ama e nem sempre vai se manifestar da forma que você espera, é muito importante. Então, o outro, como eu falei da outra vez, o parceiro não tem bola de cristal. Então, você precisa, sim, comunicar. A comunicação aí, ela é em todas as bases para uma intervenção, para um diálogo, para uma proposta de melhoria de qualidade de relacionamento e de vida, a gente vai ter como base a comunicação.